Tudo que faço, medito, fica sempre na metade. Querendo, quero o infinito. Fazendo, nada é verdade. Que dojo de mim me fica, ao olhar para o que faço. Minha alma é lúcida e rica, e eu sou um mar de sargaço. Um mar onde boiam lentos, fragmentos de um mar de além. Vontades ou pensamentos, não sei. E sei o bem.